Olá, minhas divas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, meninas, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que é disfarce. Trouxe a nossa diva maravilhosa, não temos um nove para essa bonita aqui, que eu pretendo usá-la bastante em conteúdo para vocês. Fica muito mais fácil, porque o que acontece muito aqui no canal, meninas, é que às vezes eu quero trazer conteúdo para vocês, mas eu não tenho uma modelo maravilhosa que queira mostrar o seu rosto maravilhoso, né? As minhas divas ficam com vergonha, só querem mostrar as costinhas. Então, eu trouxe essa diva, dei um nome para ela, tá, meninas? Porque ela não tem nome ainda, tem ela e tem a irmãzinha dela, que eu ministro o curso. Então, as duas eu trouxe para ajudar nos nossos conteúdos. Minhas divas, não deixem, primeiramente, de se inscrever nas minhas redes sociais, né? Será um prazer tê-las. Todas as informações estão aqui no box de informações. Então, vocês me encontram no Facebook, no Instagram, no meu Instagram pessoal, no meu Instagram do Beleza Negra Ré. Então, é fácil de me achar. E a nossa loja virtual, que também tem um link aqui embaixo, que é só clicar, você é direcionada para a loja, sem problema nenhum. Muitas ofertas e novidades para vocês, minhas lindas. Meus amores, então vamos começar, sem mais delungas, né? O que que eu quero deixar bem claro para vocês? Que vocês me perguntam muito sobre o meu mega hair, sobre disfarce, como funciona, como fazer, como que acontece. Então, a nossa diva aqui vai nos ajudar a mostrar para quem não sabe fazer um disfarce da maneira correta, porque o meu eu não deixo o cabelo. Então, o que eu oriento para quem não sabe fazer um disfarce na maneira correta? Deixar uma linha, uma linha fina, isso é o disfarce, gente. Porque às vezes chega aqui no estabelecimento, eu pergunto para minhas divas, você quer com disfarce? Você quer sem disfarce? Você faz muito rabo? Como que funciona? Vocês podem ver que eu uso mais solto. Até quando eu vou na academia, é difícil eu prender, gente. Eu faço uma trança do lado e já é o visivo. Então, eu não tenho muito esse problema de prender. Então, isso aqui, gente, é o disfarce. Você pode fazer o disfarce no contorno todo da cabeça. Então, antes de você trançar esse mega hair, ou antes de você trançar para fazer um entrelaçado, ou antes de você pôr o fio a fio, qualquer nó italiano, qualquer método queratina, você pode conversar com a sua cliente se ela quer ou você mesmo o disfarce, que é isso aqui. Quando você vai prender, essa camada do teu cabelo vai tampar qualquer nozinho, qualquer colinha, qualquer coisa e vai ficar perfeito. Dá para você fazer penteado, né? Com disfarce. Dá para você fazer topete, que eu amo de paixão. Então, amo, amo, amo. E esse disfarce, gente, é primordial para quem não gosta que mostra, principalmente o entrelaçado. Então, você pode fazer o entorno, deixa eu virar bonito aqui, da cabeça toda. Você pode fazer esse disfarce, ó, ao entorno da cabeça toda, ó, tá? Então, ao redor da cabeça toda. Você vai pegar a nuca e vai deixar tudo isso aqui. Aqui vai estar o mega ré colocado. Não sei se dá para entender muito bem o que eu estou dizendo. Eu esqueci de pegar piranha, pegar clips. Então, eu vou segurar aqui. Então, aqui é a parte onde não será colocado o mega ré. Você vai falar, Gia, você não dividiu. Não, não dividi mesmo. Vocês estão vendo que eu estou fazendo tudo no olhômetro aqui para mostrar para vocês. Então, aqui eu deixo bem fininho assim, ó. É uma mecha transparente, tá, ó. Vocês podem ver que dá para ver, ó, dá para ver tranquilamente essa partezinha aqui, ó. Então, vocês vão deixar uma partezinha transparente, tá? Bem rentinha a cabeça. Que isso aqui, esse disfarce vai dar para você prender, vai dar para fazer penteado, vai dar para você fazer rabo, vai dar para você fazer na sua cliente ou em você mesmo, tudo o que você desejar. Há necessidade de deixar disfarce? Não há. Então, no meu cabelo mesmo, o que é feito? É trançado todo o meu cabelo, como tem vídeo aqui no canal, eu mesmo tranço, tá? Fico uma trança cagada do caramba, porque sou eu mesmo. Eu vou trazer um vídeo, gente, novo, eu fazendo essa trança de novo para vocês. Para quem não está achando, eu vou fazer de novo, vou fazer esse sacrifício para vocês, porque é complicado. Então, fica uma trança cagadérrima, mas é o que dá para hoje, né? E aí, eu tranço todo o meu cabelo, todo, todo. Para quem pergunta, o meu cabelo não existe, o meu cabelo fica todo embaixo do mega hair. Então, gente, eu, essa franja, vou aparecer um pouquinho para vocês, tá? Essa frente aqui, gente, não sei se vocês vão ver, ai, minha cara está pesada. É tudo mega hair, aí vocês vão falar, ai, é perfeito. Não é, gente, tem perfeição, ó, o fundinho fica aqui, ó. Tá vendo? Eu finalizo aqui em cima, ó. Por isso que vocês acham que fica perfeito. A finalização do meu é no topo. Ai, não sei se pegou, tá, gente? Mas a minha finalização é no topo. Então, o meu não tem disfarce. Para quem tem dúvida se é importante disfarce ou não é importante disfarce, o meu não tem disfarce. Então, vai de vocês usar a mão de uma maneira correta para poder deixar esse acabamento assim, ó. E essa franja aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês, ó. Meu alongamento já está cedendo, ó. Meu cabelo já está descendo, ó. Já está cedendo. Então, essa franja também é mega. Entendeu, gente? Também é mega. Então, para vocês que perguntam muito da minha franja, vocês que perguntam muito do meu alongamento, a franja também é mega. Tá bom, meus amores? Eu espero que vocês não tenham ficado com dúvida nessa questão do disfarce. Mas se você não tem o acabamento perfeito, o mais indicado a fazer é usar o disfarce. E ponto, e acabou. Porque não adianta você não saber fazer um acabamento perfeito e ficar uma coisinha estranha. Aí vocês vão me perguntar, Gi, eu estou ministrando curso online ou presencial para quem quer aprender esse acabamento perfeito. Eu trago, eu sempre mostro algumas coisas para vocês, gente. Mas não é tudo que a gente consegue trazer. Porque eu preciso ter uma cabeça, precisa ser feito de uma maneira correta. Para vocês entenderem, não é tão simples assim. Cada cabeça, eu, Gi e Matias, fecho conforme a circunferência da cabeça. Então, às vezes eu fecho aqui na frente, às vezes eu fecho aqui e às vezes eu fecho aqui. Então, vai depender da circunferência e de como essa cliente quer essa questão do acabamento. Tá bom, minhas divas? Eu espero que vocês tenham entendido e gostado desse formato de vídeo. Eu não aparecer para vocês. Tá bom, meus amores? Espero de coração, não deixe de se inscrever. Deixe aqui nos comentários as perguntas, todas as dúvidas que vocês tiverem. Que eu vou trazer para vocês em formato de vídeo. Tá bom? Beijinhos e até o próximo. Até mais!